Música Gostou do que viu, não gostou, concorda com o Roger, rendimento que não foi esperado nesta noite aqui em Brusque, então quero que ele fale sobre essa avaliação, substituições do Roger também, jogadores como o Janderson mais uma vez não rendendo. Eu concordo sim com a explanação do Roger, eu acho que nós rendemos muito pouco, e não foi o Roger que achou isso, o grupo de jogadores, a comissão técnica, a direção, todos entenderam o mesmo jogo, nós não gostamos, mas o importante, isso eu gosto de deixar bem claro e sempre frisar, que a segunda divisão é assim, nós estamos pontuando, isso é o mais importante de tudo, nós saímos daqui com um ponto, nós poderíamos sair com três, poderíamos, a segunda divisão é assim mesmo, gente, são jogos complicados, gramados diferentes, o Roger disse que nós não encontramos o time, nós chegamos sempre atrasados, o que que da bola prejudicou, prejudicou os dois, prejudica os dois, eu acho que o outro time teve mais intensidade, muito mais intensidade, hoje foi uma noite que o homem não se encontrou, o Roger já explicou os motivos, e eu só os ratifico, é assim. Denis, perguntei há pouco para o Roger sobre a abertura do segundo turno, com chegada de reforços, para ti eu quero perguntar sobre a possibilidade de repaginar esse elenco, alguns jogadores podem sair, podem deixar o time, e aí falo de hoje surgiu uma especulação do Lucas Silva, que ele próprio negou nas redes sociais, Thiago Santos, o Benítez já saiu, alguns jogadores podem deixar o elenco? É, essa especulação vem todos os dias, né, todos os dias tem uma saída de um jogador, mas efetivamente não chegou nenhuma proposta para o Grêmio, eu volto a dizer, não tem nenhum jogador inegociável, se chegar proposta pelo jogador, nós vamos analisá-la, e se for bom para o jogador e para o clube, e nós entendemos que o momento é oportuno, nós vamos fazer o negócio, o futebol é dinâmico, gente, ele não para nunca, nós estamos atentos há 24 horas das mutações do mercado, o mercado está se movimentando, principalmente agora nessa janela, tudo pode acontecer, né, vocês estão vendo aí, está todo mundo contratando, tem gente se fazendo uma série de jogadores, nós já fizemos anteriormente, anteriormente, as contratações que nós entendíamos necessárias, e nós entendemos que não vamos em cima do jogo de hoje formatar o modelo para o segundo turno, até porque se nós repetirmos o primeiro turno, a pontuação, nós vamos subir, e nós estamos trabalhando para isso, gente, nós sabemos que é difícil, no estádio límpico é diferente jogar, na arena, desculpe, eu ainda estou, viu como eu comento enganos e não são de propósito, né, por quê? Porque faz parte da história, né, então, erros a gente comete, eu cometi mais um engano agora, mas eu não me engano não, eu tenho certeza que a torcida do Grêmio está chateada, e ela tem razão de estar chateada pela atuação que eu vi hoje, mas em outra partida vamos virar a página, vamos repaginar, que nem tu dissesse, e vamos lotar a arena no sábado, jogo no horário bom, o pessoal descansadinho já da sexta, já relaxou, já dormiu bem, e vamos com o nosso grito de guerra, torcedor, ajudem o nosso Grêmio, nós estamos precisando de vocês, você sabe o quanto vocês são importantes para nós, os jogadores sentem o carinho de vocês, aquele grito de guerra que ecoa na arena é contagiante, e é dessa forma que nós temos que jogar contra a Ponte Preta no sábado, com muito entusiasmo, com muita pegada, chegando junto, como requer a Série B, que hoje isso não foi possível. Denis, ainda na linha do Felipe, sobre essa questão de repaginar o elenco, o Hildo a gente sabe do interesse de clubes do exterior nele, um jovem jogador, o Santa Clara de Portugal, um deles, chegou a confirmar alguma coisa, ou pelo menos vocês receberem algo nesse sentido, e sobre a questão da abertura do retorno, agora a vantagem de também ter pontos a se defender, qual vantagem dentro desse G4, como pode ser importante para essa caminhada? Bem, na verdade, eu não posso deixar de declarar aqui que o Hildo foi vendido hoje, o Hildo foi vendido para o exterior hoje, houve um comunicado das partes, Grêmio e Bahia, houve um entendimento, ele foi jogar no Santa Clara de Portugal e foi vendido pelo Grêmio. Isso eu não posso desmentir, nem esconder, nem... Eu tenho que dizer a verdade, e eu pauto pela verdade, né? Eu... O de valor é economia interna, o assunto de grana é economia interna, se não vão pensar que nós estamos com dinheiro, eles acham que nós estamos ricos, não dá para entrar nessa aí, não. Eu sei que vocês têm que perguntar, mas eu não posso responder. Mas foi bom o negócio, foi bom para o Hildo, foi bom para o Grêmio, felizmente um menino que merece, vai jogar no exterior, é um momento legal para ele. Eu fico feliz, é um menino do bem, nos ajudou, foi trabalhar no outro estado, foi bem, foi reconhecido, que seja feliz e um... Que tenha muito sucesso no exterior. Benítez, você falou aí da presença do torcedor para sábado, né? Acho que muito da expectativa cai nessa presença dos novos reforços, né? Principalmente no Lucas Leiva, né? Pela história que ele tem no clube, da forma como foi o retorno dele para cá também. Existe nesses três jogadores alguma preocupação que não vão conseguir a inscrição até sexta-feira? Como é que está sendo esse processo? Ou, não digo garantir, mas... A expectativa é muito alta para que todo mundo seja inscrito até sexta-feira. É, bem como tu dissesse, garantir eu não posso, porque não depende do Grêmio. Porque se dependesse do Grêmio, tudo já estava pronto. Porque o nosso jurídico está muito atento, o nosso jurídico é muito competente e está atento a tudo e a todos. Agora, a burocracia internacional é violenta. Conforme relatou o Roger aqui, o Tassiano é mais fácil, porque ele foi devolvido ao clube de origem. Agora, as outras duas contratações, não. Se trata de um TMS, se trata de um contrato internacional, passa pela burocracia toda, aqueles processos que todos os passos têm que ser seguidos, todos eles, nós já, tudo que o Grêmio tinha que fazer, o Grêmio já fez, o Grêmio já tomou todas as medidas que tinha que tomar, agora nós estamos dependendo da resposta por parte da CBF em relação aos trâmites internacionais. Agora, estamos muito otimistas, sim, com a presença desses três jogadores à disposição do Roger para o jogo de sábado contra a Ponte Preta. E esse é mais um, digamos assim, indicativo, né, de que nós podemos ter casa cheia e deveremos ter a casa cheia, porque esses três jogadores poderão estar à disposição do Roger e, dentro do possível, o Roger vai colocar da menor maneira que ele entender. Denis, o Grêmio fecha o primeiro turno com apenas uma vitória fora de casa. Essa baixa um pouco de produtividade fora de casa preocupa a diretoria dos Jogos Longe da Arena? Se eu disser para ti que não preocupa, eu estaria mentindo. Ela preocupa porque o dirigente, se o dirigente não for preocupado, é relapso. E eu não sou relapso, eu sou preocupado, sim. Eu me preocupo com tudo. E o Grêmio tem que obter mais... Se o Grêmio obtiver mais vitórias fora, aí sim, aí termina, talvez termine, quem sabe, né, onde ninguém imagina. Mas se nós mantivermos essa pontuação, com certeza nós subiremos. Mas nós temos que trabalhar muito, gente. Não tem nada ganho, não tem nada sinalizado. Tem sinalizado, sim, que é muito difícil. Jogar fora da arena é muito difícil, por uma série de razões. Os campos são diferentes, a competitividade é diferente, o estádio é pequeno, a torcida é em cima. Eu não sei quem foi de vocês que colocou que nós iremos disputar um jogo de campeonato gaúcho hoje. Que nem o campeonato gaúcho. É, é. É um jogo de campeonato gaúcho. Que a gente pode ganhar, pode. Mas o empate é normal, né? Eu não quero me acostumar com isso. Eu não posso me acostumar com isso. Eu não vou me acostumar com isso. Mas é assim. É assim. Pô, se a gente consegue... Pô, nós fizemos um gol na única jogada que nós criamos. Fizemos uma triangulação, uma penetração, bola oportuna, gol. Pô, segura o jogo. Dá uma malandra... Tem que ser um pouquinho malandro. Uma falta assim, será que foi falta? Não foi? Foi falta. Claro que foi. Mas precisava, não poderia ter dado uma subidinha. Acho que aí faltou um... Aí é o detalhe do futebol. Por isso que todos nós somos apaixonados pelo futebol. É o detalhe do futebol. Uma falta, uma bola lançada na área, alçada na área, muito bem cobrada, diga-se de passagem. E o zagueiro subiu e foi feliz. Se não, se passa mais cinco minutos, quem sabe a gente não fizesse o segundo gol e não terminaria o jogo. Isso é o detalhe do futebol. Mas eu estou... Eu não estou feliz. Nem satisfeito. Muito satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu estou... Digamos assim, está bem. Era a minha projeção? Não. Não era a minha projeção de pontos. Não era. Era muito maior. A minha era maior. A minha era muito maior, não. Para mim, faltou um pouquinho de ponto. E tem uns crimezinhos aí no meio do caminho. O primeiro jogo do Campeão foi criminoso. O primeiro jogo foi criminoso. Nós erramos um gol no começo do jogo embaixo da goleira. Erramos um pênalti. E depois, erramos ainda embaixo da goleira erramos um gol. O zé. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau